A segunda vai para a esquerda, para a direita, para a esquerda, a minha levanta, ali tem um só alavanca, então eu tenho que tirar a mão, porque ela ergue, aí na segunda vai fazer forte, aí depois eu tenho que tirar a mão. Da hora, vamos lá? Vamos embora. Vamos mais uma? Vamos lá, vinte para o meio dia já. 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 Você freou a caralho, qual o batido seu irmão? Você freou lá na casinha? Eu tiro a mão Nossa, a gente usa muito velho, gostei de você Aí eu abri, você vem por dentro e vai por fora É que eu já estranhei a primeira curva aqui Eu andei com a moto do Dani Eu achei que você ia pegar a faixa Aí beleza, aí você foi, aí você ficou por dentro Aí eu fechei e cumpriou, aí eu fiz assim Eu dei aquela guardada né E voltei, aí depois você abriu Aí beleza, aí encostei no C Aí fez um, estranho né Tem muita diferença Pra caralho, lá é bicicleta Lá tem que fazer curva inclinando Tem que fazer curva com motor, diferente Totalmente diferente A linha que você tava fazendo o carro dele É outra linha também É Totalmente diferente Não é a mesma linha daqui né Não, e aqui pra cá muda ainda velho É, muda mais Você consegue não sei mano Tem que dar um tombão nela sabe É É porque ela é pesada né A inércia pra fora é grande né Aqui tem que fazer um V mesmo É Tem um e sai né Bora Vamos Tá par já Tá par já É M type o policial Vê o gringo Ate oeleri Co Tá par já Í 2 3 3 3 4 6 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL